Seguinte galerinha, meu nome é Júlia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dessa vez estou aqui com a Multia Rafa Oi, que vinho! Ouça aqui essas irmãs maravilhosas pra gente jogar Among Juntinhas e com os inscritos também Então é o seguinte, se vocês quiserem jogar com a gente, tem que entrar no clubinho da Júlia, beleza? Então clica em seja membro aí embaixo pra você poder jogar com a gente, assistir lives exclusivas, vídeos exclusivos Tem muita coisa legal no clubinho, então entra que vai ser bem divertido, beleza? E também deixa o like e se inscreve antes dessa partida começar Será que o pessoal consegue, galera? Antes da partida começar? Eu acho que a gente consegue, eu acho que eles conseguem Então tá bom, então vai, deixa o like e se inscreve porque vai começar Então vai, corre, deixa o like e se inscreve 3, 2, 1 e vamos lá! Beijo pra todo mundo que tá participando Obrigada Caraca, velho! É a multi Ah, começou É a multi, galera Eu desço pra esse aqui 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 Hum Tá isso Mano Tá Gente, eu vou matar esse aqui Vocês estão suspeitas É, imagina cair as duas juntas Ia ser da hora, hein? Ia Pera aqui Corpo Que isso? Eita! Eu e a Rafa achamos Eu e a Julia, a gente me ocupamos a mesma hora Onde? Eu vi Onde tava o corpo? Na elétrica Na elétrica Ah, padrão, né? Elétrica Ninguém perto, né? Mano, ó, eu achei, eu não vou falar nada não A multi matou, entrou no vento, Rafa, já sabe, né? Aham, eu tava lá na comunicação Tava fazendo o que na comunicação? Pois é TASK Aham TASK Que TASK na comunicação? Sim, a TASK tem na comunicação do lado esquerdo E na comunicação tem uma TASK Hum Gente, eu fico brava quando alguém me acosa Ele perguntou Bom, eu vou te ver o meu Eu achei a Rafa meio estranha Deu, por quê? Eles têm provas Mas por quê? Porque não dá Se o pessoal fica cruzando Achei você longe O que tem a ver? Ó, eu vou de skip É, eu skipei Eu só achei esse comentário da Julia falando assim Ai, imagina se vocês fossem as duas juntas Ia ser legal Eu achei esse comentário estranho Só vou dizer isso Ah, tá Por quê? Não, eu achei esquisito Por quê? Por quê? Só tô falando que eu achei estranho Não pode não Nossa, pior que eu tenho uma TASK na comunicação também É a do download Nossa Eu não dei nenhuma Eu nem consegui acabar a TASK Mano, essa pessoa tá me seguindo, hein E aí, Muti Vai matar? Aí, ó Vou ficar contigo, hein É que às vezes Quando eu te curto com a minha TASK Eu fico vagando pela nave Ah, também tem o download, Muti Aqui Então faz, garoto Eu tô aqui também Peraí Não me deixam aqui Acerte Aí tem Ah, mas onde é isso? É o azul escuro Na cara dura Na cara dura Meu Deus Na nossa frente Azul escuro Ele nem disfarçou É Meu Deus Meu Deus Azul escuro Nem disfarçou Nossa Nossa E aí, vamos ter que expulsar teu amiguinho, né, Muti Caramba Caramba Caraca, mano Muti, você ainda não tá? Não, Julia Ó, eu só não te expulso Não, não Não, eu acho De novo, falando sério Eu acho que não é ninguém Tipo, da gente Caraca, a Samara se votou, velho É, não Não, não teve como Não, é ó O que você será que ia matar na cara dura? Não, pode ver Ah, já ganhamos Boa Não era a gente Cunha game, cunha game, cunha game Já dei, já dei Boa Vai Já vamos pra Espera entrar mais um E vamos pra próxima Vai Vai começar, hein Quero só ver Ai, vou cair Provavelmente Minha tela tá preta Eita, voltou Tá normal Boa Impostorzão Como é que é que ela fala? Haha, agora é sim É a multi É a multi, galera Nunca erro Ah, eu percebi pelo seu AU 57 Não, não, nem comece Sério, eu não sou impostora Dessa vez, sério Sempre acho que eu sou Eita Mas já a multi Cara Não, mano Nossa Já era 3 Já era 3 Onde, quem A gente tem que tirar alguém agora Eu tava com Eu vi Eu vi o toto Comigo É, o preto Acho que era o preto Eu tava com a Júlia Mano, eu tô achando que são vocês duas A gente vinha e Rafa Falando bem sério Mano, eu tava com a onda elétrica Não, olha a multi acusando a gente Eu tô falando Não, sabe por quê? O AU 54 dela Sabe por quê? Sabe por quê? Porque vocês são rápidas, mano Vocês super conseguiriam fazer isso Você não acha que todo jogador Não, mas caiu um monte de gente Naquela hora que travou Eu vi Caiu acho que uma ou duas pessoas Aí o Tibim passou Onde é que tava? Onde é que tava o corpo? Aqui Nossa, é mentira É mentira Eu acho que Ah, que rança, Giovana Tão estranha Mano, são tão estranhas Para Eu vou botar em ti Vou botar no laranja Não, é O laranja tá acusando ali à toa Mas eu não sei Eu 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 tava no elétrico Ela bate em cima Vou botar no laranja, tá? A Júlia tá estranha A Júlia tá estranha Não tô estranha A Júlia falou que tava fazendo testes Aí ela pegou e falou assim É, eu tava fazendo a dos fios também Tipo Mas eu tava fazendo mesmo É que você tava no elétrico Vem cá que eu vou fazer a dos fios Quer ver? Olha, ó Aqui tem de fio Vai aumentar Pera Aí, ó Aí, fiz Ah, aumentou Ah, não aumentou Porque tem que terminar todos Tem que terminar todos É, tem um negócio assim Calma aí, calma aí É, tem que terminar todos Calma aí É, não adianta Não sobe É, o laranja Vocês estavam as duas na elétrica, mano Ah, tá Olha, ó Trancaram Trancaram Só que, tipo Talvez ele não estava Talvez ele estava Tipo, na parte de baixo Eu tô falando Que a multia é uma, né Mano, a Júlia é uma A Júlia é uma A Júlia é certeza Ó, a Júlia tá estranha Não é a Rafa Não é a Rafa É a multi Mentira Olha Não confio na Rafa Não confio na Rafa Também Peraí Ó, agora eu terminei mesmo A tarefa Ai, a consabotagem Ai, droga Na comunicação Ó, o laranja tá aqui comigo, hein Se eu for passar Vocês já sabem Não fala Não pode falar nada dele Não, é que tem um monte de gente aqui Mais estranha essa testa Não, a Rafaela e a Júlia estão muito estranhas Não é? Tá bom, oi Expulsa a gente, então Eu acho que é ela Com certeza É, eu tenho certeza que é ela, velho Não, não sou eu Meu AU AU54 Não, vale falar Não, vale falar AU54, né, Rafa? O que é isso? Ah, é o negócio do metaforanda Ah Só que eu tô inventando o nome Porque eu não sei o nome Mas é AU Blá, blá, blá AU, blá, blá Ai, agora eu vejo que morreu Ai, ai, ai Viu? Quem é, Muth? Já passou Alguém aí? Mãe Eu não quero falar nada, não Ai, como é que a gente não quer morrer? Não, tô viva, Rafa Se eu tiver morrido Eu não posso falar Rafa, você tá muito minha amiga Não, é a Rafa, mano Não, Rafa, ela tá uma cobra Eu? Eu tô certeza Nossa, eu tô sendo ludibriada agora De uma forma Ó, vamos lá Arrumei a traça da coisa Ah, isso não quer dizer nada, amiga É Não quer dizer nada Mas tu viu que a Muth tá meio sumida Eu vou ficar contigo, Rafa Olha aí a Muth apertando o botão Eu podia Apertou o botão por quê? É a Rafa Mano, não É a Muth Não, é a Muth Não sou eu? Gente, não sei! Não, mano, a Rafaela tá muito estranha A Rafaela tá esquisita A Rafaela tá muito estranha Se eu tava com a Júlia, por que ela não me matou? Tá bom, então Tá bom Vamos de teste, então Vou acabar com o teste? Você que apertou o botão, sua louca Não, vamos de teste Não, se é pra tirar Porque a Rafaela tá estranha Só isso que eu tenho pra dizer Ai, tô estranha Mano, é que tu não sabe Não, Rafaela não é estranho É sim, eu sei Que que é estranho Não, se é uma estranha Agora o pessoal fica me perguntando a mim Porque eu acredito em ti, né, Giovanna Mas assim, que ranço Não, eu já esquipei Eu esquipei também O problema é que, velho Não, tá na Disney Não, do nada Você apertou o botão Calma Não, não é estranha Porque a Rafaela Vocês duas são esquisitas Vocês duas são esquisitas Ai, Giovanna Tá bom, é tu É você Não sou eu Eu vou ficar com a Rafa Eu não quero papo com você Eu podia Eu tenho certeza que vocês duas Eu tenho certeza, velho Tá bom Giovanna, eu podia ter te matado? Não Júlia, eu podia ter te matado? Agora eu tô ficando com medo Agora eu tô achando que não é mais uma multe não Mas Rafaela Eu tô com medo Eu podia ter te matado com certeza Ó, tá vendo, Rafa? Você tá andando mais devagar Que você não atualizou o jogo Ó lá É isso É que você é impostora Eu tô indo acender a luz A Muty tava aqui Acendendo a luz também Eu tava chegando aí Mano É, a Rafaela Jararaca 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 Ó, vamos ganhar por task, então Acabei de fazer Falta uma task pra eu terminar Então só falta tu Será? Peraí Faz aí Faz aí A Muty Desgraça Não era ninguém Era inscrito Caraca, mano E a gente acusando uma outra Ah, Muty Você demora muito pra dar play again Ah, foi sem querer Então é isso, galera Os inscritos trollaram a gente Uma acusando a outra Mas não deu muito certo isso Mas, enfim Se você gostou Deixa o like Se inscreve, ativa o sininho Se quiser jogar com a gente Entra pro clubinho da Julia Que eu tô sempre compartilhando O código lá Beleza? E você pode começar a jogar com a gente Ok? Então é isso Muito obrigada a todo mundo que assistiu Valeu Falou E tchau E aí E aí E aí E aí E aí